E aí gurizada, então aqui vai a última, espero que seja a última parte dessa campanha, que nem foi tão cumprida assim, é dos vândalos, né, vou fazer aqui o sítio a Roma. Não tem muitas tropas lá defendendo, tem o Q Peasants, Limitanei, esses caras aqui não são os mais fortes, pelo que eu andei vendo. Eu não conheço muitas das unidades desse jogo, né, pouca gente joga Braberry, não vejo isso, né. Então tá, eu tenho só que conquistar 10 regiões, eu já controlo 9, e uma delas, cadê, o que é que diz meus objetivos? Tá aqui ó, conquistar 10 assentamentos, incluindo Córdoba, Cártago e Roma. Córdoba e Cártago já é minho, só falta Roma, quando chegar em Roma já fechou 10. Então, vamos atacar! Esqueci de salvar, esqueci de salvar essa batalha, vai ser fácil, né, tem poucas unidades defendendo, mas como é a última batalha? Hoje é um dia terrível para os nossos inimigos, eles enfrentam a nós, eles devem saber que eles só têm momentos para morrer. Agora então, olhe para os inimigos! Acontece as minhas ordens! Olha aqui, já tá, tem um buraco aqui. Será que tem mais? Ah, assim aí, a gente segura a Shift. Além de usar as teclas WASD aqui, as... Para mexer a câmera, também o Shift vai um pouquinho mais rápido, e o mouse na direção também vai um pouquinho ainda mais rápido. Tá, então aquele ali é o único buraco que tem, eu já posso colocar minhas tropas no... O que eu vou fazer? 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 Olha ali o Imperial Palace. Tá lá o Corisseaux. Claro que não dá para colocar no jogo. Tudo como seria na vida real né, mas eu esperava que fosse maior né, porque... Chateado. Então tá, vou começar e dar um pausa. Essas duas aqui eu acho que eu nem vou chegar a usar elas. Ah, antes disso, vou selecionar todos. Todos que estão nas torres, estão em Fire 12, que as torres também ativam. Tá, então o que eles tem? Uns besteiros aqui. E... só. O resto tá tudo lá, mais pro centro da cidade. Não, peraí, vamos aumentar aqui. Tem um general, cadê ele? Ei, cadê você? Aqui. Isso aqui é o general, não tem nada de cavalaria. Peasants e... Peasants. Tá, é um abraço então pra ti. Vamos ver. Tudo que é cavalo. Vai lá, ataca direto. Vocês. Brasantos. Salve-l Reacher-l Unites. Unites, drop equipment. Unites. Arróis-l Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O problema é que as torres estão chegando aglomeradas, e estão todas aglomeradas, então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Talvez nem valha a pena também mandar aglomerado. Então, o que que veio aqui? Esse aqui que é um general, tá? Eles estão todos no centro da cidade. Eu só vou querer dominar aqui os... Essas torres, só pra daí o resto das minhas tropas poder entrar na cidade. Eu acho que... Super. E aí Abandon the towers! Abandon the towers! Units! Units, march! Units! Units, move out! Units, march! Units, march, march! Units, march! Units, march, march! Units, march, march! Our warriors have taken the walls! Now the streets will run with blood! Eu estou morrendo. Tá, deixa eu controlar o gate aí. Beleza. O gate é nosso, está com medo. Já que vocês estão aqui, eu vou dar uma vez. Só uma coisa de vocês. Aqui é tudo pegando as costas. Será que essa torre aqui consegue acertar lá no Santa Cidade? Vamos ver, né? Tá. Eu vou dar uma vez. Eu acho que está por aqui. Eu não estou nem aparecendo. Eu vou dar uma vez na esquerda. Estou aqui. Vamos ver. Vamos pegar uma aqui na cidade. E aí 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 Um armador e tal. São esses detalhes que dão vida ao jogo né. Tipo, eles poderiam ficar ali simplesmente parados e tal. Não seria tudo. Legal. Units, vaca! Units, suba! Estão nos atingindo! Units, respira! Estão nos atingindo! Estão nos atingindo! Units! Comandante! Units, cabelo? Um. E aí Os vândalos saquearam O que é que ele tem que fazer? Vamos dar um War Drive O que é que eu vou fazer? Umido? 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 É uma vez que o Reserve vai ser mais간os Até ver Umido? 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 Depois? Qalão, vamos ver Units, cair! O que é isso? A vitória é a recompensa dos guerreiros. Great vitórias como esse, vai apenas para o melhor. Great vitórias. E assim conquistei Roma. Nós vamos governar! Nós vamos governar! Settlement capturado! Victory! Parabéns, você liderou os bândalos para a vitória. Que legal! Eu perguntei se quer continuar jogando. Não podia ter mais coisa, né? Achei meio pobre essa animação só. Continuo em pleno. Yes! Mas... Só para não perder a... Não perder o costume. Vamos terminar! Então é isso aí pessoal. Esse é o fim da campanha. A campanha é bem curta mesmo. Só conquistar 10 territórios. Mas vamos... Vamos dar uma... Uma refrescada na memória. Para quem não assistiu todos os episódios. Do que que... De como foi a... A sequência, né? Para chegar até aqui. Os vândalos... Começam... Uma posição... No mapa... Aqui assim... No leste europeu. Tá. Começa sem cidade nenhuma. Na verdade... A gente acabou de deixar uma cidade. E... Os primeiros... 15, 20 turnos... É só fazendo a migração desse povo, né? Fui levando eles... Por que essa migração? Porque... Começaram... Começou o avanço dos UNOS. Os UNOS chegaram... Aqui ao leste europeu. Na Ásia. Ninguém sabe de onde eles vieram, né? Porque... Não tem história registrada disso. Porque tudo aqui... Olha aqui no minimapa, né? Aqui assim... Do leste europeu. Pega aqui a Ásia toda. Até lá... A Mongólia. Né? E depois até que assim... Ao que fica aqui a... Nessa região aqui a... Nordeste da Anatólia. Aqui assim... Tudo isso aqui... Era... Era ocupado por povos nômades. Então não se sabe de onde vieram os UNOS. Né? Só se sabe que quando eles chegaram... Eles provocaram uma avalanche... De... De... De migrações. De migrações, né? Porque... Eles chegaram matando todo mundo que eles viam, né? E os vândalos foram... Um dos primeiros povos a sofrer com isso... E... Fugir. Então por isso que quando começa esse jogo... Não tem cidade nenhuma... E tu só tem que fugir. Tem que... Tem que achar um outro... Um outro lugar pra viver. E o lugar que os vândalos foram... Parar, né? Historicamente. É... Foi... Lá na Espanha. E eu quis fazer então esse mesmo caminho, né? E ver como é que... Como é que se daria. Então... A gente migrou daqui... Por terra, né? Atravessamos aqui o Império Romano. Todo ele até chegar aqui assim na Espanha, né? Quando a gente chegou aqui... Então... Essas cidades aqui estavam... Com os... Os romanos rebeldes. Então eu resolvi atacar Cartago Nova. Porque era uma cidade com... Vários recursos já, né? Ela já tava pronta pra mim. Né? Já tava quase tudo no máximo. Foi... Preciso... Eu construí pouca coisa nela assim. Resto... Resto tudo já tinha. Então ela era uma boa cidade... Pra começar. Então... Expandi aqui. Depois... Córdoba, Salamante, Catarraco... E aí fiz também o caminho histórico, né? Dos... Dos vândalos. Eu não sei se eles foram... Pra cá pro norte. Se eles chegaram a atacar também. Isso aqui eu já não sei dizer. Tem pouca coisa que eu... Que eu li assim, que tem... Que cita os vândalos. Eu tenho que estudar mais até sobre isso. Ahm... Mas depois aqui... Invadiu o que hoje seria o Marrocos. E continuei aqui... Até Cártago. Né? Eles... Os vândalos usaram Cártago como... Foi a sua capital, né? Então vou fazer isso. Pra acabar o jogo... Eu vou... Tornar a Cártago minha capital. Aqui. Pronto. Virar minha capital. E... Depois eles... Saquearam Roma, né? Eles tão... Tomaram Roma como uma cidade sul. Mas eles... Invadiram Roma e saquearam. Roma foi saqueada por... Por... Algumas outras vezes. Também por outros povos bárbaros. Mas não pelos UNOS. Né? Os UNOS resolveram se assentar aqui, né? Mas... No... Historicamente os UNOS se assentaram... Por aqui assim na... Quer dizer... Não sei se é por aqui... Na Bulgária. Né? E ali era a base de operações deles pra... Pra invadir os outros... As outras regiões perto deles. E... Os UNOS eles chegaram a vir até aqui a Roma. E... Só que o Papa... Leão Magno... Chamou... O... O... O líder dos UNOS, né? O... O... Fugiu o nome agora. Eu... Eu ia dizer é... Hannibal. Mas o Hannibal é dos... Nada a ver. É dos... Cartaginenses. O... Puta merda. Esqueci o nome do cara. Tá. Fugiu. Chamou ele. E teve uma... Uma reunião particular com ele. Só os dois conversando. Ninguém sabe o que que... Como é que foi aquela conversa. O que que... Eles trataram. Só se sabe que... O exército UNO... Desistiu... De... Saquear Roma. Simplesmente foram embora. Né? Graças a... Ao Papa... Leão Magno. Tudo... Tudo... Depois de uma conversa. Depois que eu lembrar o nome do cara... Eu boto na descrição. Tô até com vergonha. Dos tantos mais famosos. Átila. Átila UNO. Tá. Claro. Átila UNO. Lembrei. Bom. Mas é isso aí. Então... Com esses... Com esse pequeno sítio a Roma. Conquista de Roma. Transformação da minha capital em Cártago. Conquista... Conquista mínima dos territórios. Né? Que eram dos dez territórios. Né? Que eram dos dez territórios. Né? Tá? Não é um período histórico que as pessoas gostem muito de... De assistir. De... Ou de estudar, né? Mas, pra mim, eu acho que é fundamental. Porque também... Moldou... Muita parte da nossa... Cultura hoje, né? Os... Os povos, na verdade, os que invadiram. Vários deles se converteram ao cristianismo. Né? Os... Os próprios vândalos, eles se converteram ao cristianismo. Ainda que numa forma herética, né? De... 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 Paganismo. De... Uma heresia, né? Que era a heresia do arianismo. Mas, vários povos... Eles... Normalmente um povo quando invade o outro. Quando domina o outro. Ele impõe a sua cultura, né? Impõe a sua religião, essas coisas. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Eles acabaram se convertendo. E aí depois foi entrando na Idade Média. E a gente tem lá e os... Outros jogos, né? De Totemora. Daí a gente vê a... A expansão do cristianismo. E como isso... Moldou a... A nossa cultura judaico-cristã nos dias de hoje. Tá? Feito isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Me despeço assim dessa série. Não sei se eu vou fazer alguma outra série de campanha. Agora. Né? Tá acabando... Tá começando fevereiro. Talvez ainda dê pra fazer mais... Alguma campanha. Mas... Mas não... Não prometo nada pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tenham se divertido assim como eu me diverti. Jogando... Uh... Rome Total War Barbarian Invasion. Tá, pessoal? Um abraço pra vocês. Fui!